Ô turma! Tudo bem com vocês? Chique! Hoje eu tô fazendo uma gravação diferente, tô num ambiente aberto. Vocês devem estar escutando aí o cantar dos passarinhos, né? Hoje eu vou fazer uma coisa bem gostosa, bem tranquila, né? Estamos aqui, eu tô gravando num domingo, tá? Então eu vou gravar hoje pra vocês aqui, eu vou fazer um costelão no bafo. Então pra começar, vamos... sal. Costela precisa de muito sal. É salzinho, tá? Ó, pode tacar sal. Essa aqui é a... tem dois quilos e meio aqui de costela, é a PA, ponta de agulha, tá? Ó, dá aquela virada, mais sal. Ó, pode colocar sal, porque assim, na hora lá ele derrete. Esse sal aqui é um... eu tô usando um sal diferente hoje aqui, tá? Vamos testar, a gente tá fazendo bastante testes aqui. Ó, é um salzinho com alho aqui, diferente, tá? E aí agora a gente vai passar aquele solofane chique. Vamos colocar ele por baixo aqui assim, né? Ó, puxa a costela. Só que eu consigo fazer sozinho, né? Geralmente eu tenho ajuda do meu cameraman, mas ele hoje tem compromisso, então eu tô sozinho. Então, daí a gente passa aquele solofane chique e bacanizado. Se você escutar barulho de carro aí, não tem problema. Como eu falei pra você, hoje eu quero fazer uma coisa diferente, ó. Vamos passando o solofane aqui assim, tá? Passar bastante o solofane, tá bom? Ó, enrolar bastante. Essa costela aqui, turma, a gente vai deixar ela no fogo, ela é um pouco demorada, sabe? A gente deixa ela no fogo aproximadamente aí, dando aqueles tombos nela, sabe? De três a quatro horas, mas vale a pena. É uma bela, uma costela. É um sabor diferenciado, tá? Não podia, o canal chama a rei da costela e a gente vai fazer aquela, esse costelão pra vocês aqui, né? Então a gente vai, tá? Tá fazendo aqui agora. Turma, ó. Ó ela aqui, ó. Pronta já, tá? No solofane. Agora a gente vai passar aqui o papel alumínio, tá? O papel alumínio é essencial por quê? Eu tava dando a entrevista lá na rádio e eu expliquei pra Paula mandar um abraço, um beijo pro pessoal lá, tá? Pro Marco, pro Luiz e pra Paula, tá? É... Papel alumínio, muita gente faz só no solofane, eu acho legal. Só que assim, eu prezo muito pela segurança. Não só minha, quanto do pessoal que vai fazer em casa também, entendeu? Se você faz direto no solofane e ela começa a pingar, certo? E ela começa a pingar, vai subir aquele fogo. Aquele fogo, se ele pegar no plástico, certo? Ele vai derreter o plástico e vai virar um fogo ali, entendeu? A gente lacra bem, ó. A gente lacra bem, ó. Tá? Tá bem naquidadinha. Então, se gera um fogo, né? É... Pra acontecer um acidente é muito fácil. Então, eu coloco o alumínio. O alumínio, além dele também ajudar a cozinhar, ele vai proteger o plástico, né? Que é o solofane, no caso, né? O papel solofane, tá? Eu vou levar ela pro fogo. Turma, aquele like. Compartilha esse vídeo com os amigos, com os parentes, tá? Eu queria agradecer mais uma vez, tá? O pessoal que tá patrocinando a gente desse carvão maravilhoso. Que pra mim é o melhor carvão do Brasil, tá? Ele deu aqui, tá? Gabriel das Facas, GS Facas. Temos aqui, ó, um lançamento, tá? Do seu Wilson. Essa tábua. Aqui no meio a gente coloca um copinho. Pra servir aquele... Colocar aquele molhinho. E aqui você coloca a carne. Top? Chique. Vamos colocar ela no fogo. Eu vou mostrando tudo pra vocês, tá? Ó, turma. Levei ela pro fogo, ó. Tá aqui. Agora eu vou deixar ela aqui uma hora e meia de um lado. E uma hora e meia do outro lado. E vou mostrando todo o processo pra vocês. Essa tem que soltar o osso, hein? Vou deixar ela bem top pra vocês. E essa receita eu quero que vocês façam aí. E vai falando pra mim, tá? Gafis, gostei, ficou legal. Entendeu? Beleza? Ô, turma. Já estamos aqui à noite. A costela acaba que demora um pouquinho, ó. Vamos abrir aqui na frente dos seis, ó. Vocês veem que o negócio é real. Tem muita gente que faz vídeo aí. E não mostra coisa na realidade, ó. Tô mostrando pra vocês aqui no meu tempo. No tempo, ó. Quatro horas de fogo, tá? Eu vou abrir aqui ela aqui agora. Vou deixar ela dar uma esfriada, tá? Pra dar uma... Trabalhada nela ainda na... Na... Pra dar uma braseada nela, né? Ó, ó. Eu coloquei ela. Eu tenho o costume de fazer ela, mas eu faço ela no... Ao contrário. Muita gente coloca... Muita gente coloca ela... É... No... Logo de cara... No... Do lado do osso. Eu também coloco, lógico, ó. Ó o osso, como é que já tá. Eu nem vou falar pra vocês que já soltou, né? Então, eu vou esperar ela dar uma esfriada, ó. Tá aqui do jeito que vocês... Vocês sabem que já soltou tudo o osso, ó. Tá tudo solto, ó. Todos os ossos estão soltos. E eu vou dar uma... Uma chegada nela, ó. Na churrasqueira, tá? Vou dar uma... Vou dar uma... Uma pegada nela na churrasqueira. Pra deixar ela um pouquinho mais douradinha, tá? Mas ela tá aqui, ó. Super mole, ó. Ó. Tá desfiando, ó. A carne tá desfiando. Vocês estão achando que é mentira? Ó. A carne tá soltando. Tá? Eu só vou dar uma pegada nela na churrasqueira. Tá? O osso. Tá? Tudo soltinho, ó. Vocês estão vendo aqui, né? Ó. Aí eu puxar e sair, ó. E aí já mostro pra vocês, tá bom? Turma, ó. Pra finalizar o vídeo. Dá uma olhada nessa costela, ó. Braseirão. Eu tinha prometido pra vocês, ó. Ó. Ó o osso. Ó. Soltou todos. Ó. Tá aqui, ó. Tá? Eu tinha falado pra vocês que todos... É que tá bastante quente. Mas, ó. Soltou todos os ossos, ó. Ó o osso. Tá rodando lá dentro, ó. 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 Chique, chique, chique. Ó. Todos os ossos dela soltou. Tá? Tá? Quero agradecer demais a vocês. Pedir a vocês que vocês deixem aquele like forte. Que vocês compartilhem muito, 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 ó. Esse vídeo, tá? Deus abençoe vocês, tá? E até a próxima receita. Tchau, obrigado! Turma, só pra finalizar o vídeo. Dá uma olhada, ó. Ó. Ó a costela. Dá uma olhada no nível da costela. E eu já vou pedindo a vocês que vocês deixem aquele like muito forte. Que vocês compartilhem demais esse vídeo. Ó. Ó a costela. Ó. Eu vou descer sua faca sem colocar força. Ó. Ó. Tá? Peço a vocês que vocês compartilhem demais, demais, demais. A carne tá desfiando, turma. Ó. Sem fazer força nenhuma, ó. Ó. Tá? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. E até o próximo conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado! Ó que top. Ó. Ó. Esse pratãozão aqui. Com arroz e ensalado. Ó que chique. Ó. 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 Tchau.